Vamos receber o rei do piseiro, Milton Ribeiro. Aqui só toca sucesso. Rei do piseiro, segue o fluxo. Milton Ribeiro, só o rei do piseiro. Música O rei do piseiro não tem hora pra acabar. Bora bebê, bora curtir. Hoje a noite é nossa e eu não vou sair daqui. Bora, 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 bora dançar. Bora bebê que hoje o bicho vai pegar. Bora, 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 bora mexer. Milton Ribeiro tá cantando pra você. Bora, 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 bora dançar. Bora bebê que hoje o bicho vai pegar. Bora, 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 bora balançar. Rei do piseiro tá botando pra quebrar. Toca meu piseiro no paredão, menina. Chegou o fim de semana, mais um piseiro começando. O som já tá ligado e a mulherada tá chegando. Toma umas e outras, terceira até o chão. Ela se coloca no som do meu paredão. Chegou o fim de semana, mais um piseiro começando. O som já tá ligado e a mulherada tá chegando. Toma umas e outras, terceira até o chão. Ela se coloca no som do meu paredão. Alô, galera, pode chegar. Que o piseiro não tem hora pra acabar. Bora bebê, bora curtir. Que hoje a noite é nossa e eu não vou sair daqui. Bora, bora, bora. Bora dançar. Bora bebê que hoje o bicho vai pegar. Bora, bora, bora. Bora mexer. Mito Ribeiro tá cantando pra você. Bora, bora, bora. Bora dançar. Bora bebê que hoje o bicho vai pegar. Bora, bora, bora. Bora balançar. Rei do piseiro tá botando é pra quebrar. Sucesso, sempre sucesso. Chore pelo uísque derramado, pela cerveja que esquentou. Mas não chore por alguém que nunca te deu valor. Ô, piseiro indiferente. Escuta, mãe. Mito Ribeiro tá botando é pra quebrar. Enquanto você tá chorando, ele tá se divertindo Tomando cerveja com os amigos e você se destruindo Calma, ele não merece, é um porcento do teu amor Quem errou foi ele, que nunca te deu valor Chore pelo whisky derramado, pela cerveja que esquentou Mas não chore por alguém, que nunca te deu valor Chore pelo tempo perdido, pelas amizades que esqueceu Mas não chore por alguém, que nunca te mereceu Nunca chore por quem não merece Vem curtir meu fizer, mãe! Sucesso, sempre sucesso Enquanto você tá chorando, ele tá se divertindo Tomando cerveja com os amigos e você se destruindo Calma, ele não merece, é um porcento do teu amor Quem errou foi ele, que nunca te deu valor Chore pelo whisky derramado, pela cerveja que esquentou Mas não chore por alguém, que nunca te deu valor Chore pelo tempo perdido, pelas amizades que esqueceu Mas não chore por alguém, que nunca te mereceu Mas não chore por alguém, que nunca te mereceu Chore pelo whisky derramado, pela cerveja que esquentou Mas não chore por alguém, que nunca te deu valor Chore pelo tempo perdido, pelas amizades que esqueceu Mas não chore por alguém, que nunca te mereceu Chore pelo tempo perdido, pelas amizades que esqueceu Estão ganhando sucessão, aí o show bombando, hein? Estamos ganhando o leito das crianças, pagando as contas É, eu sei, quantas pensões tem que pagar? Acho que por enquanto só uma, só uma que eu conheço Não é não? Ainda bem, né? Eu tenho um amigo que ele canta bastante, mas ele tem umas 15 pensões para pagar Tem que trabalhar ainda Tem que trabalhar muito, hein? Mas diz para nós aí, quem quiser levar o seu show É só ligar para onde? É só ligar no 011 São Paulo, 991 28 83 60 011 São Paulo, 991 28 83 60 Leva o piseiro para todo o Brasil Menino ali na região da Lapa Arrebenta, não tem uma casa que você não faça evento lá, né? Graças a Deus, a gente toca bastante, viu? A gente faz bastante shows Eu tenho acompanhado lá e aí às vezes eu falo assim Eu vou chamar o Milton para um evento Aí quando eu olho, ele está lá, comprometido, agenda lotada Tem que avisar antes, mulher Graças a Deus, né? Tem que avisar antes, graças a Deus Então, dia 23, você já sabe Opa, estamos juntos Querido, muito obrigado pelo carinho E juntos mais uma vez e mais sucesso para você Obrigado, viu? Obrigado pelo convite Beijo, grande Imagina Obrigado pelo convite e pelo carinho de sempre Você é sempre bem-vindo Obrigado, obrigado Como diz assim, ó Eu te amo Obrigado, minha linda Vamos aplaudir Milton Ribeiro Obrigado, minha gente, obrigado E agora nós vamos para um rápido apoio cultural E nós vamos voltar com Cacique e Pajé